Este samba é dedicado a toda rapaziada esperta do planeta Terra Se Deus criou a natureza, a beleza desta vida Sabe por que malandragem, essa erva é proibida? Sabe por que malandragem, essa erva é proibida? Se Deus criou a natureza, as beleza desta vida Sabe por que malandragem, essa erva é proibida? Sabe por que malandragem? Essa erva é proibida É porque tem gente que diz outro prosa Essa erva é maneira e medicinal Só o chá da raiz faz milagre Faz nego pular sem haver carnaval Ela alega, ela inspira, ela calma Ela deixa o malandro de coca legal Tem otário que perde a cabeça É porque já tem parte com o espírito mau Tem otário que perde a cabeça É porque já tem parte com o espírito mau Preste atenção, essa erva é que faz garrafada no norte Manga rosa controla a pressão E quem fica doidão é porque não é forte Preste atenção, essa erva é que faz garrafada no norte Manga rosa controla a pressão E quem fica doidão é porque não é forte O progresso está aumentando E a erva chegando na praça Com a natureza estão acabando A cada dia que passa E essa remã de holo malandro Me dá um nó na garganta Do jeito que esse mundo vai ficar ruim Acabar com a muda da planta Do jeito que esse mundo vai ficar ruim Acabar com a muda da planta Se Deus criou a natureza É a beleza dessa vida Sabe por que malandragem Essa erva é proibida Sabe por que malandragem Essa erva é proibida Se Deus criou a natureza Tchau 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 Tchau